O beira-mar, beira-mar, como é linda, maré, cheia, meu soma, deixa na areia e areia, deixa no mar. O beira-mar, beira-mar, como é linda, maré, cheia, meu soma, deixa na areia e areia, deixa no mar. O beira-mar, beira-mar, que suba, vamos falar, mas ainda vamos cantar de novo, trazia alegria e o povo, é a coisa melhor que a. Eu já peguei voto de novo, com pena, branca, parceiro, cabra que tá de pandeiro, que faz o mundo espirar. Eu também sou brasileiro, da cultura nordestina, homem, mulher e menina, hoje aqui vão insultar. E eu não paro na esquina, eu canto pra todo mundo, pra cego, pra vagabundo, pra preto, pra sarará. Eu mesmo tenho um segundo, eu jogo o verso pra fora, minha língua desenrola, tudo em conto irei falar. Mas minha alma chega, chora, eu cantando por vocês, que hoje aqui é em três, um pouco que eu votar. Eu já fui ali, já voltei, eu já voltei, já tô ali, eu não mando poder não ir, nem vou poder mandar. Eu quero me dividir nessa avenida Sanjão, que meu nome é Azulão, com o povo lhe eu falar. Olha Azulão é campeão, do mesmo jeito de mim, pena que não é ruim, também sabe provisar. É um de lá, outro daqui, é um daqui, outro dali, não mando poder não ir, que eu sou perto pra lascar. Vai que o povo está aqui, que ele vem da Paraíba, corpo seca, Macaíba e a gente tenta alegrar. É na terra da Paraíba, minha terra é o nordeste, terra de cabra da peste e eu tenho que confessar. E a poesia se veste cantando pro povo agora, ou rap, então se compara, ou fica pronto em cantar. É hoje quem marca a hora, marca minuto, segundo, só quando acabar o mundo é que eu paro de cantar. Mas o sentimento é profundo, é profundo o sentimento, agora nesse momento hoje é que quero cantar. E aquele e o sofrimento do cantador de bandeiro, que canta e ganha dinheiro e anima quem chega. Eu vivo com meu bandeiro, me subindo de lição, é por isso eu ganho meu pão, é sem precisar de roubar. Vai tá certo, meu cidadão, canta eu, canta você, o A, o P e o V, o V, o P e o A. Vai o canto e para lhe dizer, sabe o que aconteceu, bota o seu dentro do meu, que agora eu vou entrar. E o carro sem ter que ter, mas não presta pra rotavia, quem vive sem alegria, não sabe o que ia brincar. É toda hora, todo dia, na batida do bandeiro, que de janeiro a janeiro o condor vai batalhar. E a gente canta maneiro, cantando pra esse canal, nós somos cabalega, outro e o bom de lascar. E pense pro povo legal, que sempre escuta gente, que pancada do repente só presta a se alegar. Mas desde o dia, antigamente, que esse poeta já canta, bota a voz nessa garganta na hora pra não errar. Mas o conselho eu vou lhe dar e pereta camaradinha, deixa aí seu joinha que é por cara aumentar. E o conselho camaradinha, despreta o condor, cabra que mostra o vapor na hora que você cantar. Você é pro professor e esse aqui é também, eu mato e ninguém, Deus me livre, Deus me ligar. Quando eu lhe dou meu parabéns, como poeta azulão, dos poetas do sanguão, comigo eles me cantar. Chega bem-vindo, meu irmão, é para rimar do meu lado, que eu estou bem preparado, por conta desse lugar. Faz a conta do resto, o resto está me ver quanto é meu amigo, vira a conta do chico pra inventar. E eu quero lhe dar a conta da poesia, sadia, moro e quente, cheiro frio, branco, preto, saraná. Eu vejo peça, cantoria, todo dia vai crescendo, se ela não tá morrendo, tem gente pra inventar. Eu tô falando, eu tô dizendo, eu tô fazendo, eu tô falando, eu tô baixando e aumentando, por aqui eu vou trocar. Já mandei, eu tô mandando, já mandando, já mandei, já fui ali, já voltei, já tô no mesmo lugar. E eu vou pôr dentro da lei, acertando, eu peço o balé, com o povo aqui é legal e você tem me escutar. Pra esse povo legal, eu quero quando arrepite, a boca falta não gente, que a vida é quadrada. Eu vou se proteger, repite, eu canto o corpo do mundo, entendo que o segundo é que eu fui levar. Meu Deus, eu sabia que eu costumava tudo, eu esperava a sua vida, eu concordo, eu sabia ainda, eu acabei de lhe encontrar. A gente agora já tem, tem os pensamentos da gente, e agora é mais diferente na hora que eu começar. Eu vou aposcar de queirozeiro que foi boa que chegou, e azulou o embolador que tanto te admira. Eu valorejo o trancor, reprende, eu tô na cultura, paraíba é a terra dura e ele sabe divulgar. Mas comigo não tem frescura, na hora que eu tô cantando, por aqui eu vou trilhando, que minha vida é trilhar. Apoio, eu tô me animando, tentando com os cantador, os melhores embolador que tira aqui no lugar. Eu aprendi da lua, o carro é quem canta em ti, o carro é só feliz, tudo sabe trabalhar. Eu me sinto muito feliz, que eu vim de Campina Grande, por mais que o mundo que eu ande, eu me arredo e volto. Chegou em Campina Grande, paraíba é sua terra, não veio que fazer guerra, pode ser a pinta pardada. Aqui no fundo dessa guerra, vamos embora, quem tudo se falou de Pernambuco e paraíba é igual. Eu já tô ficando maluco, tentando cantar um pouco, assim de ganhar um pouco, agora trabalha lá. E eu já tô ficando louco, tentando cantar corco na rua, minha vida é a tua e todos bem o outro é azar. Não sei o que sabe da lua, ninguém é um oceano, quem mente muito é cigano, quem pula muito é freio. Mas comigo não tem engano, não tem engano comigo, e eu não pulo no umbigo, que eu não vim pra ameaçar. Apoio, você é meu amigo, já eu sou amigo, tanto mesmo, Deus que me deu, é o mesmo Deus que te dá. Apoio é amigo meu, já pena do meu projeto, eu tenho maior respeito, o carro é seu lugar. Mas dá certo cantar direito, meu amigo, eu ajudo não, e pena na tradição, já tá de representar. E eu represento o setão e o cacador de bolada, nós somos toda parada, que vem aqui pra cantar. Aí o cão não é camarada, e acaba de qualidade, conheço a sua humildade, tu chega em qualquer lugar. Eita amigo de verdade, você já tá mexendo, agora já tá crescendo, e ele tá a dançar. Mas eu já tô entendendo, apoio entra num assunto, eu vou mudar de assunto pra outro poder cantar. Eu tô cantando muito, representando o moderno, e pensando o cabo até perto, o norte mandou pra cá. Mas dá certo que já me reje, cantar topo de bolada, meu amigo, camarada, tem a língua que falhar. Agora é na parada, nós vamos tentar agora, o Rodrigo se for fora, agora vai rebolar. E eu vou, eu repito, eu tô, vem cantando, eu vim altizinho, o cão tô pegando, entendendo, do jeito o mundo tá. Bimino, indo, crescendo, crescendo, domino, indo, a gente não faz sentido, por aqui vamos brincar. É do H, não sei no X, é do X no P, é do H, é do H, é do P no X. Ai é na boca, é no dente, é no dente, é na boca, é no menino, é na touca, é no mole, é no valente. Se é planta, nasce, mede, nasce, nunca não brilhar. Eu quero cantar e só me cantar, não sei ali. É do H, não sei no X, é do 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 X. Fala do vaqueiro, na cela e no celeiro, na cantiga, no cantar, noite do luar, cada um sabe pedir, no H, no P, no X, é no X, no X, no H, no H, no P, no X, é no X, no P, no H. Vai, é no A, é no B, meu amigo cidadão, vamos fazer a canção, eu vou dizer o porquê, eu canto o P e aquilo que a meni dá, eu vim representar, meu amigo, aqui eu fiz, é no P, no H, no X, é no X, no P, no H, é no H, no P, no X, é no X, no P, no H. É isso aí, gente, o teu joinha é bom no canal, dá um joinha, não esquece, dá um joinha aí para o nosso canal CC.